A Univille desenvolve cursos de acordo com a necessidade do mercado. Dentre eles, os cursos de tecnologia em negócios imobiliários e tecnologia em desenvolvimento regional. Quando você se especializa, você acaba tendo um domínio maior para você vender o teu próprio produto. Nosso objetivo é melhorar a qualificação daquele que já é corretor de imóveis e que atua hoje no mercado e também oportunizar uma nova carreira para aquele que está terminando o ensino médio. O curso de desenvolvimento regional, ele forma agentes capazes de desenvolver projetos utilizando os recursos que a própria região dispõe. Então, fortalecer todas as atividades pertencentes não só ao município sede, mas sim ao seu entorno. Ter um servidor capacitado para o mercado é tão bom para ele, assim como para todos os contribuintes que vêm fazer uso desses serviços. Univille. Você conectado à melhor universidade.